Quem mora no campo, vem de campo verde, vem os homens acostumados às grandes distâncias, aos longes, a início tão azul de céu, às estrelas do firmamento. Quem mora no campo, não sabe o que é que é apertado entre os edifícios e nem o que é que é acertado de asfalto e cimento. Quem mora no campo, não pode nem imaginar que há para os meninos da cidade grande um terreno baldíaco. Mas os meninos da cidade grande um terreno baldíaco pode ser chamada um campo de muito bom, ou quem sabe, um lugar para brincadeiras e jovens. Para esses meninos, um terreno baldíaco, ou seja, um mísero pedacinho de terra, pode se transformar em seu reino, em sua vida. E o infinito, em sua liberdade. O meu nome é Ferente Bonnard, sou o autor dessa história que vocês irão conhecer. Uma história dedicada aos meninos da Rua Paulo. E faz uma rua pobre que terminava um terreno baldíaco, carinhosamente chamado de Grude. Hoje em dia, um de dois pais, construíram um lugar negro, um edifício de quatro andares, cheio de moradores, aos quais nenhum terreno sabe, que aquele pedacinho de terra significou a influência para muitos meninos da cidade grande. Para esses meninos, o índio é o mundo inteiro, um mundo de sonhos, brincadeiras e aventuras. São dois pais. São dois pais. São dois pais. Tchau.